Bom galera, dando sequência aí na nossa sériezinha de Sky Hill, quinto episódio da primeira temporada, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Felipe e vamos descer lá pro décimo quinto andar, que era onde a gente tinha parado. E vamos continuar descendo e ver o que nos espera aqui pra baixo, né? Ah, tem um cara armado ali, é de boa, eu acho. Tem mais uma coisa estranha do meu lado aqui. 20, errei. 20, 27. Aqui também não deu, né? Queria que acertar muito. Beleza, subi de nível, consegui mais um peixe. Vamos melhorar um de cara de novo. Tamo indo bem assim. Mais uma. Consegui mais antibiótico, mais uma madeira. Aqui não tem nada. Descemos, décimo segundo. Porra, mais uma de 25, mano. Eu vou arriscar essa aqui e eu errei. E vou de novo. Tá bom. Será que não seria interessante eu tomar um remedinho pequeno desse? Eu não tenho nenhum pequeno, né? Vamos seguir mais uma vez. Não quero me dar o luxo de morrer agora, né? Beleza. Tá, agora se eu tomar um desses de 50. A gente consegue descer tranquilo mais um pouco. Uma chave, bastante coisinha. Ótimo. Uma espada, mano. Ótimo. Funcionou. Me dá muito dano esse cara, velho. Mas ele me deu um remédio, eu acho que... Não, ele me deu uma... Não foi remédio. Mais um. Se eu acertar todas, até que porra. Filha da mãe, cara. Uma serra circular. Ah, vai me faltar... Ah, vai me faltar... Um de 30. Mais um de 10. Beleza. Vamos descer. Nono andar. Tá, agora... Será que vai dar certo se eu for pra cá? Vai. Beleza. Eu acho que com 50% de vida eu consigo matar essa aqui ainda, né? Beleza. Bom, eu tô meio preocupado com a minha saúde. Eu não quero gastar o único kit médico que eu tenho, sendo que eu tenho bastante comida. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir, eu tô no oitavo andar. Eu vou subir. Eu vou dormir. Aliás, eu vou comer alguma coisinha primeiro. Sei que eu tinha algum enlatado, alguma coisa, mas eu não tenho. Então eu vou ter que criar alguma comida. Ah, tinha um cara que tava pedindo uma banana estragada, mas não lembro quem que era. Vou comer um peixe desse aqui. Decidi procurar por resto de comida na minha mochila. Imagina minha surpresa quando achei o suficiente para um bom jantar. Não estava muito saboroso, mas fiquei satisfeito. Beleza. E vamos descer de novo. Era no oitavo. Ainda consegui uma chave, né? Mais um peixe, mais uma cola. Eu vou subir e explorar esses dois de cima e depois eu desço. Um kit médico pequeno é ótimo. Posso até tomar ele por segurança total, que eu vou para esses noventa. Ótimo. Mais uma moeda em nozes. E aqui mais uma mensagem da Tchutchuquinha. Eu ainda te amo. Estou te esperando no nosso cantinho do amor. Você se lembra de quando nos esbarramos no andar quatro? Então, é por lá que nós estamos indo. Beleza. Perdi a serra circular, mas consertei ali. Mais antibióticos. Aqui não tem nada. Usei a chave para abrir aqui, beleza. Cafézinho. Mais uma mensagem aqui dela. Quando eu sair daqui, tá. Eu acabei não lendo a mensagem, né? Esperto. Ah, bosta. Agora não é o momento de perder. Beleza, deu um critico ótimo. Consegui uma pá. Ufa. Usei. Mais uma banana. Vamos descer. Segundo andar. Beleza. Ainda subi de nível, né? Então, mesmo esquema. Um para cada e vamos para cá. Kit médico pequeno. Show de bola. É, já imaginei, né? Errei. Ele também errou agora. Boa. Galera, vamos descer para o primeiro andar. Aqui tem algum tipo de comunicação que eu posso fazer com alguém. Ou não. E aqui a gente sai. É isso. É isso. Então, vamos sair. Nucky! 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 beleza a gente conseguiu fugir e agora sim ó a pessoal toda vez que a gente começar um novo jogo por exemplo agora tanto faz eu acho a dificuldade de chover aqui a gente tem todas as peças que a gente consegue utilizar tanto as uma passiva quanto uma ativa e cada uma delas não está a vantagens aí bônus dependendo de qual a gente escolher por exemplo essa aqui de bulimia a gente vai diminuir em 50% o alimento quando a gente andar né essa aqui a gente vai ser imune ao veneno e a comida estragada mas quando a gente está com fome a gente vai perder cinco mais vezes saúde por turno então cada uma delas tem as características isso já seria um assunto que uma segunda temporada minha dificuldade normal então vamos ver como é que isso aí se desenrola este foi skyhill para ps4 essa primeira temporadazinha no mais fácil que conseguimos chegar até o fim um grande abraço galera muito obrigado eu sou o felipe canal fuga games e eu fui